Fala galerinha do canal, fãs da Saveiro, hoje vamos conversar sobre as diferenças do modelo, nem do modelo novo, questão mais de motorização das Saveiros novas aqui, temos uma Robust, o último modelo, 2020, temos aqui uma Saveirinho G4, show, motor AP ainda 1.6, muitos falam que o AP é muito melhor, alta performance, Volkswagen, os APZs de plantão aí, mas a gente vai conversar também do motor EA111.6, será que a Saveiro 1.6 AP é tão melhor assim do que a EA111? Questão de desempenho, questão de números, a gente está conversando com a matéria rápida aqui, aqui na Autoestilo, parceiro nosso do canal, a gente vai estar vendo daqui a pouquinho, conversar sobre os motores AP e EA111 da Saveiro, né? São muitas diferenças, vamos conversar. Vamos de volta galera, com as duas Saveiros aqui galera, para falarmos sobre as diferenças delas, essa aqui, 2009, 1.6, a famosa AP, alta performance, e o modelo novo seguinte dela, essa aqui 2020, Robust, que a Volkswagen substituiu o motor AP pelo EA111 1.6, duas gerações diferentes, né? Porém, muito se fala aí, a galera fala, que a AP 1.6 anda bem mais do que a AP, do que a EA111 1.6, os entusiastas aí ficam chorando, 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 os motores AP, mas galera, no dia a dia, né? Motor original, será que a 1.6 AP é tão melhor assim que a 1.6 EA111? A gente vai estar conversando, antes, vou pedir para vocês, para não darem aquela força no ICBL, aí clique no sininho, compartilhe com os amigos, dê aquela força, se inscreva, vamos estar conversando sobre as diferenças desses motores, vamos abrir o capu e conversar sobre elas. Então vamos aos números galera, AP 1.6, está aqui ó, motor da Saveiro, Esse modelo aqui, para mim, aí é questão de gosto, eu acho mais bonito a Saveiro G4, ou G3, isso aí é questão de gosto. Nos números frios, né? Máxima, 165 km por hora, 0 a 100 em 11.5, 14,4 kg de torque, né? A gente pega a Saveiro, 1.6 EA111, máxima 176 km por hora, 0 a 100 em 10.5. Espera aí, uai, alta performance, 165 km por hora, quanto a 176, essa vai dar bem ainda nessa. E os APZs, como é que fica? 0 a 100, na faixa de 10 segundos, essa aqui na faixa de 11 segundos. Então galera, muito tem esse mito do motor, do motor AP, né? Porém, nos números frios, essa aqui tem 104 cavalos, por exemplo, quanto a declarados 99 cavalos, né? Muitos falam que geram mais, porque a Volks, na época, declarava menor cavalagem por questão de imposto. Mas mesmo assim, galera, se colocar lado a lado, nos números da Volkswagen, não chorem, a EA111, 1.6 vai bengar a AP. Aí você fala assim, não, mas o motor AP aguenta a preparação. Aí, entra a questão da durabilidade, galera. Realmente, em questão de durabilidade, a AP dá um banho na EA111. Nós temos matérias sobre como você cuidar do EA111, mas no dia a dia, um motor EA111, 1.6, realmente não tem a mesma durabilidade da AP. Outra questão que o pessoal fala, ah, o desempenho do AP, galera, vamos falar a verdade. É mais a questão da preparação. É um motor que aguenta preparo. Existem casos de AP, que está até sem óleo rodando, um óleo velho. Ela não, ele não vai quebrar. A Vox deveria, na minha opinião, ter investido nesse motor, tá? Mas, ela preferiu substituir o EA111, questões de custos, questões de, de repente, para ter mais lucro na revenda de peças. Infelizmente, abandonou o motor AP, né? Mas, questão de durabilidade, questão do desempenho em se tratando de preparação, o motor AP vai ser bem melhor. Exatamente. Mas, nos números frios, no desempenho original, o EA111, 1.6, fica na frente. Mas, aí, quando a gente falar em consumo, nos números originais, aí não tem para o motor EA111, que, na minha opinião, poderia ser mais econômico. É um motor, assim, no Inmetro, ele tem nota B, né? Então, ele não está entre os motores mais econômicos aí, apesar de não ser gastão. Mas, compare os números. Por exemplo, na rodovia, ele vai chegar a 12.4 na gasolina, enquanto o AP chega a 16.5 na rodovia. Na cidade, na faixa de 9, 8.8, ao passo que o AP vai chegar a 11.4 dentro da cidade. Ambos na gasolina, aí não tem como discutir. Na questão do consumo, o motor AP da Saveiro é bem mais econômico do que o motor mais moderno EA da Volkswagen. Então, galera, é isso aí. Existem muitos mitos, né? Na verdade, o motor AP tem uma grande e uma alta performance quando se trata de motores preparados. É um motor que aguenta turbo, aguenta pauleira, aguenta o dia a dia. Tanto é que estão rodando até hoje aí com muita saúde, com bem menos casos de quebra que o EA111. Mas, nos números frios, como eu falei para vocês, o EA111 em questão de desempenho vai ser, sim, melhor. E o motor AP vai ser mais econômico, né? Espero que vocês tenham gostado da matéria. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Dê aquela força, galera. Carros estão aqui na autoestima, vendo? Agência aqui da zona da Mata Mineira. Confira aí. Um abraço a todos do canal. Se inscreva. Dê aquela força. Até a próxima. Tchau.